Salve rapaziada, eu sou o Odrio e tu começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte. Acabamos de fazer um vídeo aqui e eu perdi, só que eu fiquei bravo. Agora eu tô desafiando ele. Ó, cem reais. Eu falei pra ele trazer justamente por isso. Se eu perdesse, eu ia fazer esse vídeo. Então, ó, desafiando cem conto. Olha, eu já ganhei um. Eu tenho obrigação de ganhar o segundo. Não, se eu perder cem conto aqui, eu paro. Eu paro. Na moral. Então vai ser o seguinte, vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer o... Proversão? Faz três chutes de cada em três... Mesmo desafio. Não, é a mesma coisa. Você tem três chutes em três discussas diferentes. Deixa eu ver se é verdade. Não, eu quero ver o seu aí. Quero ver o seu, se você trouxe mesmo. Ah, rapaziada, já era? Então, ó, vamos entregar pra nossa assistente. Entrega a Paline. Entrega a Paline e já era. Depois a gente vai começar. Bom, o seguinte. Agora, ó, agora você começa. Que legal. Fechou. Agora você começa. E aí, mesmo esqueminha, vai. Três chutes daqui, dali, mas de trás. Vou acertar agora, porque ele colocou dinheiro na parada. Nas vezes ele tá já era, rapaziada. Ó, já era. Mano, de perto é ruim. Mas você dá uma chute muito forte, ela sobe, mano. aqui é o último, né? É o último, né? Não, ah, você começou, né, amigo? É o último, último. Então, ele falou que chute... Tá, tá, eu não estou equivocada. Tá, 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 tá... Tá, tá, tá. Já errou, hein? É, rosa. Ó, agora vai acertar. Zero. Vamos. Aqui, ó. Zero a zero, por enquanto, hein? Ó, agora melhora a distância. 0x0 rapaziada 0x0 rapaziada punggal Ai caralho! Você errou! Tem mais um ainda então? Eita! Faz, afazado! Vai! Eu tinha escorregado. Pode ser algum encorregado. É o meu último, né? Tô no jogo ainda. É o meu último, né? 1 a 1. Vou ganhar. Calma que agora é o último. Aqui ó, vai. Meu Deus! Horrível! Prende, Moisés. Prende! Valeu o problema. É o segundo, né? Olha ele perdendo dinheiro agora. O que você tá falando é o segundo? Segundo? Terço, mais um, hein? Vai! 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 Sou muito horrível. Último chute, hein? Então agora é hora. Vai ter que ter mais uma agora sim, sim. Se não, né? Porque agora eu vou acertar. Vai acertar. Fala dúvida. Duvida! Vamos fazer, ó. Empatou. Vamos fazer agora... Vamos fazer a alternada. Isso, alternadinho. Acertou? Acertou? Não, daqui. Daqui. Fechou. Agora eu acerto. Ele erra. E a gente vai comer fora. Vai, vem! Agora eu acerto. Agora eu acerto você. como não tabor paraVRou a Generation, Sim. Ah! Não, mano. Não, mano. Tочה.... Se encar�. Aanci. 여� elements. O que é isso? Chega, 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 chega Rapaziada, ó Quis finalizar o vídeo aqui, ó Não vai finalizar não, porque perdeu, perdeu, tá bom? Rapaziada, é o seguinte Nossa, eu tô cansado, pera aí Deixa eu me recuperar aqui, eu sou velha Ó, seguinte Ganhei aqui, ó Até que enfim Só que eu perdi no anterior Eu vou deixar o vídeo Tive que pular na piscina A sorte é que tá calor Mas, pelo menos ganhei Duzentão, fechou? Não, tá de boa Tá de boa Fechou, rapaziada? Quem curtiu aí, deixa o likezão pra ajudar mais Tamo junto, valeu Fui